Dois homens maus procuravam por ouro e vasculhavam a mata e cavavam o chão e um deles encontrou uma grande pepita de ouro, os dois viram ao mesmo tempo e puseram as mãos juntos sobre aquela grande pepita, como eles eram sócios, eles teriam que dividir o achado e eles estavam perto de várias plantas venenosas e um deles disse o seguinte, eu acho que o mais corajoso deve ficar com esta pepita de ouro e eu vou provar para você que eu sou o mais corajoso, eu tenho coragem de comer esta planta venenosa e não vai me acontecer nada porque o meu corpo está fechado e eu aposto que você não tem coragem e o outro disse, eu duvido que você tem coragem de comer esta planta venenosa, se você comer pode ficar com a pepita de ouro e o outro disse, eu como e não vai me acontecer nada porque eu sou corajoso e o outro pensava, idiota, quando ele comer esta planta venenosa ele vai morrer e eu ficaria com a pepita e o outro então pegando a planta venenosa comeu aquela planta e mastigou e engoliu e deu risada e disse, eu não te falei, meu corpo é fechado, eu comi esta planta venenosa e não me aconteceu nada, esta pepita agora é minha e o outro vendo que havia perdido a pepita, ele disse, não eu também posso comer a planta venenosa e provar para você que eu também sou corajoso, ah eu duvido que você come e ele pegou a planta venenosa e comeu também e disse, viu só, viu só como eu sou corajoso, agora a pepita também é minha, porém o primeiro que havia comido começou a passar mal e começou a ter cólicas e de repente caiu duro e largou a pepita da mão, estava morto, o outro porém pegando a pepita nas mãos disse, que sorte eu fiquei com tudo, porém ele começa a sentir cólica e não deu cinco minutos, ele teve uma convulsão tão terrível e também morreu, Jesus disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que avareza é pecado e isso é tolice, Jesus disse, o que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, meu amigo, minha amiga, existe algo mais precioso do que o ouro, existe algo mais precioso do que a prata e você precisa tomar posse disto, mas não é através de desafios ou coragem dizendo que o teu corpo é fechado, mas pelo contrário, abrindo o teu coração e recebendo Jesus Cristo como teu salvador, porque não existe dom, nem presente, nem dádiva maior do que aquela que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.